Amigo Me mande uma luz clarear o meu caminho Pra que eu possa sozinho esta luta vencer Senhor meu pai Já fui humilhado, estou sendo massacrado E vou ser condenado sem nada a beber Senhor meu Deus Amor e bondade, compreensão e caridade Que nos ajuda a viver Senhor, filho de Deus Servindo, dizendo, coronado de espinhos Pregado na cruz por todos nós Morreu É isto mesmo, amigo E nada mais É como eu disse E no fim somos todos iguais Senhor meu Deus Me mande uma luz clarear o meu caminho Pra que eu possa sozinho esta luta vencer Senhor meu pai Já fui humilhado, estou sendo massacrado E vou ser condenado sem nada a beber Senhor meu Deus Amor e bondade, compreensão e caridade Amor e bondade, compreensão e caridade Que nos ajuda a viver Senhor, filho de Deus Amor e bondade, compreensão e caridade Servindo de exemplo Coronado de espinhos Pregado na cruz por todos nós Por Deus Amor e bondade, compreensão e caridade 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 Amor e bondade, compreensão e caridade